Nego no corredor viu Acho que tem nenhum no corredor aqui Hã? Tem uma câmera aí dentro disso Cima de mim? Ah tá É bom abrir aqui se puder Tem aqui Corredor aqui Olha lá Escritório Tá indo aí Betinho? Corredor? Tá escritório Ó agora conferou que vai entrar aqui Vai dar um trabalho que só Vigiei ou Felipe? Avançaram aqui Avançaram aqui Avançaram aqui Avançaram aqui Avançaram aqui Estão entrando Vou ter telefone Vou smoker Vou flechar em Arremessando o granado de fumaça O teu ativador está ativo O teu ativador está ativo Calma, calma Tem um aí dentro Comigo Dois comigo Peguei um Peguei outro Peguei outro Eu tenho Comido Ué nosso caralho Tomar no cu Boa Betinho Que jogo Betinho carregando Fronteiro é nossa casa Descendo Fique atraso Tem 4 e Isaac Aham Chegou O bagulho que você jogou aqui Eu abri a mira Peguei a mira Ligação 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 Boa Aliados Aliados Eliminaram as forças Obligação Ô Betinho Aquela mira me ajudou com aquela C4 Tipo Ela estourou meu negócio Acho que tem alguém no corredor aqui Isaac Eu to embaixo Eu to fora Na janela Tem um escada varela Tem um escada varela Tem um escada varela Em cima? É Beleza Estou subindo Saiu Recuou Recuou Era um Yager To olhando pela câmera da Twitch aqui Tem dois no bomba Tem dois aqui dentro Betinho O Yager e o O Vigil Carregando Macei Macei Matou um Nossa meu Ele todo desligou Da hora Tem outro jeito? Tem Ah tomei dele Tem um na rotação Amor Macei Tem um na rotação Tem um na rotação foco Tem um na rotação Talvez Alicione Que Aliados eliminaram as forças Essa Twitch ta com ping debaixo, mas ta lagando aqui, não entendi Ta com ping de ping e ta lagando Percebi Tem um cara aqui, ó Pé do bomb É Eu to ainda aqui no... Coisa pegando cap Peguei uns 2, 2, 3 Peguei o que, por que ta ai? Não ta ai, não ta ai Bom, então nem vou fazer o lanche aqui ainda Vamos fazer o lanche, vamos parar ai Tem um cara lá no fundo, ah, chegou agora, chegando agora Vamos pra ele, sai É só me dar cobertura É, eu fiquei marcando ele aqui Aqui não vai Ah, boa Boa Pera ai, pera ai, pera ai Ta aqui, ta os dois aqui Quero montar minha vida Boa Boa Enimigos eliminados, missão aliada bem suscetiva Boa Boa E É Só falsou aqui Bombe Vou trocar aqui Ó a mira ali Pera A tarde o negocio Não tem ninguém Só uma mira la Ah, pegou meu drone Ah, pegou meu drone Mata ela até ela morrer Pegou meu drone Pegou no cobert Esse eco é bom em Olha o nosso bomb ele Toca a bala de novo que eu não mato ele Ou alguém mata primeiro Provavelmente alguém mata o drone Ou não Aliados eliminaram as fontes e gringos Malinha Estoura a sua cobertura Fique atrás de mim E aí Tá onde botinho? Bem aqui em cima piso Caio Peguei Vai botinho Vai botinho É ok Morrer E aí Aqui na minha frente Aí Minha frente Ah Era só um balinha Não tô pegando aqui Que isso Ah Achei que era alguém ali Tá no seu plant? Tô, tô plantando Cobertura Da Da Flecha ela Ah Ali na mira tem um Se alguém vier do palco eu aviso lá Ligação tem um Ligação tem mute Palco palco Abaixo tem um Dois ligação Dois ligação Dois ligação Dois ligação Dois ligação Olha o papão Ah Tomar no cu mano Tá defusando a mira Boa, boa, boa Peguei um pelo menos Pico E doí atrás Boa, tem nenhuma ali tá Dura ativamento de bomba iniciado, trofei certos ativadores Shhhhhhh Alguém minha esquerda aqui Vai eco comigo, minha esquerda Sai da mesinha Boa Amigo sobrevivente Vai desce Desce um Jäger aqui, cuidado Tô olhando Descendo, descendo a escada Descendo a escada Doí Tá bem aberto na escada Recurou Escutou, voltei e subiu de novo a escada Subiu a outra escada, realmente Ele te escutou, acho Não Tem câmera Pegou o Jäger? Não Não Boa Tá merda Que isso? O desativador está ativo Não Esse X tem quanto que é o negócio aí? Sei lá mano Último inimigo sobrevivente Atrás, atrás Dando a volta aí Dando a volta, marquei Tá bem na escada ainda Tá correndo Subindo a escada Essa Vai sim mais escada O O O OI satanais Aliados, eliminado o ac Sounds O OI satanais Continuar devagar Fica! Fica! Tem alguém? Jäger Que mal! Plantando Tô indo! Tô indo! Ativador pronto e ativado! A na mira! Ah tá aqui em cima! Aqui em cima! Ah! Tu estava mirando e não viu! Perfeito! Olha essa Twitch! Nossa! O Twitch quase deixou o cara morrer de... Nossa! O Twitch mini deixou eu morrer e quase deixou o... O... Ainho morrer também! Então ela mirou no cara mas não atirou! Vamos lá! Nossa! Olha essa cagada! Se liga aí! Se liga essa bala! Se liga essa bala! É uma cagada da história! Ah! Merde! Há! Que tal? Tô! 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 Liga essa bala! Está aqui, proteja o abençoamento de avançar com um batalho. Não se preparar. Podemos seguir, adiante! Fique atrás de mim! Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida.